O Manaus aqui pela direita de contra-ataque, tentativa de lançamento para o camisa do 22 Vitinho. Ele recebe, carrega aqui pela direita, tenta ganhar a marcação, traz a jogada, atenção, vem pelo meio, Vitinho, deixou o passe, é bom, o Matheus recebeu, limpou, bateu, golaço! Gol, golaço! É do Manaus e o golaço aqui no Céu do Lago! Matheus, camisa 99! Na marca de 3 minutos, primeiro tempo! E pode dar meio gol para o Vitinho, ele recebeu a bola aqui pela direita, carregou, limpou na marcação, viu o Matheus aproximando, tocou para o Matheus, ele não pensou duas vezes, encheu o pé e matou o goleiro Léo! Um golaço aqui no estado, Serra do Lago! Aberto o placar agora no placar da Torreira Esporte! Um para o Manaus, zero para o Sorradinho! Que golaço, Cristóvão! Centro avante, camisa 99, o Matheus recebeu o passe do Vitinho, recebeu tranquilo do lado direito, teve o trabalho de colocar a esquerda do goleiro Léo, da equipe do Sorradinho, aos 3 minutos, muito cedo, e um golaço do Manaus, que veio com essa equipe mista, essa equipe provisória, mas já sai na frente e sai muito bem, o placar aqui na Serra do Lago em Lusiane agora, Manaus 1, Sorradinho, zero! Bola, bola para a direita de cabeça, no gol! 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 Milton, camisa número 3! Na marca de 13 minutos, primeiro tempo de jogo! Comença de falta do Cabrini, aqui pela direita, a bola deu um bate e rebate na área e sobrou, beleza para o jogo! Ele não pensou duas vezes e colocou no fundo da rede! Está empatado o jogo aqui no estádio Serra do Lago em Lusiane, agora no placar da VIP Banheiros, anote aí, um para o Sobradinho, um para o Manaus! Detalhe do gol, Cristiano Pereira! Detalhe do gol, que o jogo pega fogo, rapaz, o Cabrini bateu o escanteio pelo lado direito, aí dentro da área sobrou, como você disse muito bem, um vafafá ali rapaz, deixa que me deixe e vou ir ali e chegou! O zagueirão Jaiuto, eu acabava de comentar que é o único que sobrou da equipe do Sobradinho do Campeonato Brasileiro da Série D! Ele fez, não deu para o goleiro Jonathan, agora um para o Sobradinho, um para o Manaus, tudo, tudo igual aqui, tudo japonês, aqui na Serra do Lago! Todo mundo no agito! Esta é pancada, hein? É, atenção! Pode vir de longe também a bola, agora sim! Cabrini, chuveiro na área direto, desvio de cabeça, tira a zaga! Pegou o rebote, agitiu para o gol! Gol! É do Leão da Serra, é do Sobradinho! É do Leão da Serra, é do Sobradinho! Número 10! Na marca de 40! 40 minutos, primeiro tempo! Formança de falta do Cabrini! A bola foi na barreira, ninguém pegou a redonda! Aí o Cazinho falou, sabe da coisa? É o pé e não teve jeito a zaga! Abriu e a bola morreu! No canto baixo do goleiro Jonathan! De virada é mais gostoso! E vira o Sobradinho! Agora no placar da SOS Motos 24 horas! Sobradinho, dois de virada! Um para o Manaus! E o detalhe do gol é seu Cristão Pereira! O detalhe do gol! O Cabrini pegou! Nós pensamos o Sobradinho! Carlos Henrique vai cobrar 46 minutos desse primeiro tempo de jogo! 2 a 1 Sobradinho! Esse quer ter cobrado! Bola para e passa a direita! Gol! O Edão Sobradinho! O Edão Sobradinho! As bandeiras tremo mando, as torcida afimirando, Vindo a rede balançar É do Sobradinho Gilmar Camila de número 9 Na marca de 46 Primeiro tempo No escanteio cobrado Aqui pela direita A bola passou por todo mundo A zaga bobeou do Manaus E o Gilmar Livre Testou para garantir a bola No fundo da rede Ampliou o marcador No Sobradinho Agora no placar da torneira esporte 3 para o Sobradinho 1 para o Manaus Detalhe do gol É para terminar o primeiro tempo Com tranquilidade Garotinho Com certeza Olha o Cabrinho Homem das bolas paradas Levantou na área É Aí veio o zagueirão Cabiciou para trás Sobrou para ele Gilvan Ele que foi dispensado do Brasiliense Fez o gol O terceiro do Sobradinho 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 bem na frente agora Sobradinho 3 Mandar o zoom 3 de campo Faz mal contra-ataque Eu sou mais você Indy Limpou o primeiro Rapaz O que esse time está jogando hoje É uma brincadeira universal de jogada Faça a defesa Saiu errado Castro Júnior Tira a defesa Pega o rebote Olha o Sobradinho Lançamento de bola Castro Júnior Recebe aqui pela direita Trouxe para o meio Rolou Vai pintando o quarto Alba Bateu Gol 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 E do Sobradinho E do Sobradinho André Alba Camisa 17 41 minutos e meio Segundo tempo E pode dar meio gol Para o Castro Júnior Ele recebeu a bola Aqui pela esquerda Pela direita Fez o cruzamento Tirando a marcação E chegou livre O Alba Rolou e falou Faz Alba O Alba Pensou duas vezes Encheu o pé Foi no canto do goleiro Um golaço Aqui no céu do lago Virou festa Virou goleada Agora no placar Da torre de esportes Anote comigo Torcedor Sobradinho Um Dois Seis Quatro Um Para o Manaus É para sair de estádio De pagar o ingresso Cristóvão Que golaço Meu garoto Um golaço Um verdadeiro golaço Aqui na Serra do Lago O gol da redenção Do André Alba Ele que tinha errado Como eu citei agora há pouco O gol É Aquele pênalti Lá no Agostinho Lima E a equipe Depois de um único lance Levou o gol E perdeu para Caldense Ele colocou a bola Do lado direito Do goleiro Jonathan Do Manaus Fazendo o quarto gol Da equipe Do Leão da Serra André André Alba É isso mesmo O nome dele Alba Número É rapaz O quarto O quarto O Sobradinho Faz O quarto gol Levando para Manaus Uma vantagem Muito especial Podendo perder Até de 2 a 0 Que vai a próxima fase Para pegar o remo Do Pará Portanto aqui no Serra do Lago Em Lusiânia Sobradinho O Leão da Serra Bonito Goleando